1.100 Já já a gente faz umas contas aqui pra ver quanto que a gente tira por dia, tá? E daria pra gente fazer uma média se vale a pena gastar o code ou segurar o code e a gente consegue chegar nessa métrica, tá? Ô Vini, você que tem o seu pirata já nível 20, você consegue mostrar pra gente as cartas que libera de acordo com os níveis ou não tem esse histórico do jogo? Não tenho, não tenho. Eu sei que essa daqui, ó, mas eu acho que o deck não é padrão, tá, Shade? Se eu não me engano, você pode tirar cartas diferentes das minhas, você pode ter um deck diferente do meu. Porque eu já vi algum pessoal jogando na época que eu jogava lá atrás, no ano passado, que o deck não era 100% igual. Ai, tem 1%. Mas essa, por exemplo, aqui, ó, que recupera 50 de vida, eu tirei ao longo do caminho, eu não tinha ela no meu deck. Por exemplo, tá? Eu lembro que essa daqui e essa segunda carta que ela dá um dano duplo, eu também tirei ao longo do deck. Tá? Então vamos lá, vamos fazer uma batalha tranquila. É, galera, em alguma pergunta até agora? Mais alguém? Tá tranquilo pra mim. Fechou. Eu vou fazer uma batalha só pra vocês entenderem, tá? Então, como eu comentei, existe um modo hard na qual quem tem um barco, barco level 1, barco level 2, tem uma facilidade maior de fazer o modo hard e tem recompensas melhores. Pra fazer o level 1, level 2, tem algumas questões. Deixa eu ver se eu vejo isso aqui no craft, que eu não me lembro porque na época eu sei que gasta bastante gold, tá? A questão do barco fazer level 1, level 2, level 3 é o custo de gold que tem. Então, se eu focar em fazer barco level 2, eu não vou conseguir ao mesmo tempo fazer barco pra venda no mercado. Dificilmente eu vou ter que direcionar a minha energia diária pra uma coisa ou pra outra. Vocês vão entender por quê, tá? Eu não me recordo onde eu vejo aqui porque meu foco tava em fazer barco pra venda, mas eu tô começando a pensar se eu faço um barco, por exemplo, um level 2, um barco level 3, pra começar a farmar um modo hard e farmar outros itens, tá? Deixa eu ver se eu faço um barco, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma opção do chip do level 2, deixa eu ver se eu não me engano, tem algum local aqui, deixa eu ver deck, não, aqui é deck. Não, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Mas em algum desses lugares, se eu não me engano, tem a opção de você, aqui é o marketplace, evoluir o barco, tá? Ah, tem a opção de fazer algumas trocas, ó. Então aqui você consegue, por exemplo, eu tenho muito recurso de wood e tenho pouco cotton. Consigo aqui vir aqui fazer uma troca, então esse trade aqui pode ser algo que nos ajude também ao longo do tempo, né, a gente ir rebalanceando algumas coisas. Tem como até trocar aqui por Pirate Gold, tá? Então tem algumas coisas interessantes aqui também. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Na batalha. A batalha são 5 batalhas, aumenta a dificuldade, tá? Então a primeira é bem facinha e tudo mais. Eu costumo quase todos os dias passar todas as fases. É bem difícil um dia que eu não passo a fazer sim, tá? Então aqui, ó, vocês vão ter as cartas de vocês. A gente tem 40 cartas no deck, tá? Eu tenho 40 cartas. E aqui tem a quantidade de points que eu tenho pra usar e quanto eu gasto de points em cada cart. Então essa gasta 2, essa gasta 3, essa gasta 0 e assim por diante. Fiquem bem tranquilos porque não tem tempo. Podem olhar a carta e pensar que fiquem bem em paz, tá? Mas vocês vão ver que vocês vão pegar o jeito rapidinho, tá? Então essa primeira carta, ó. Eu uso ela e eu vou dar um evade, né? Que eu vou conseguir não tomar o ano no próximo turno. Então evade um ataque direto nesse turno. Então eu uso ela agora quando esse carinha me atacar. Aqui eu vejo, ele vai me dar 15 de dano. E esse cara, ó, vai usar a mesma carta que eu mostrei. Ele vai dar um evade direto nesse turno meu. Então eu vou usar essa carta pra evitar tomar esses 15 de dano. Tá? Eu tenho 140 de vida. Meu oponente tem 84, então tem que ponderar que momento que eu uso ela. Eu não vou usar ela agora porque 15 de dano não vai fazer muita diferença na minha vida. E o primeiro level eu já sei que eu dificilmente vou perder, tá? Então eu vou usar cartas que vão dar muito dano no meu inimigo. Essa repara 50 de dano. Eu tô full life. Eu tenho 140 de vida, eu tô full life. Então não vou gastar a mana com ela. Eu vou gastar com essas três cartas aqui. Uma bate 10. Essa bate 25 em todos. Essa bate 15 em um. Um ponto, vocês vão pegar com experiência. Tem cartas que quando eu atacar, passa direto por essa aqui. Você evacua, né? Você aqui não toma o dano diretamente do inimigo. Então, por exemplo, que por experiência eu já sei. Se ele tiver com essa carta ativa, se eu usar essa que bate 10 direto, essa que bate 15 direto, ele não vai tomar esse dano. Se eu bater nessa que bate em todos, ele toma esse dano. Então, cartas que batem em todos, isso daqui dá um bloqueio. Direto, tá? Tá escrito nela aqui, ó. Direto. É dessas que... Não é nas que bate em todos, são as que batem direto ali. Então, por exemplo, vamos usar essa aqui, ó. Ah, aqui tem uma coisa, tá, pessoal? Se eu não me dê dois cliques na carga, ele vai usar, vai bater no primeiro personagem. Se eu rastar e direcionar para o personagem que eu quero, ele bate onde eu quero. Tá? Vou usar essa aqui, bate nos 3. Bateu lá, tirou 25. Vou dar um end turn. Ele vai usar essas duas cartas. Bateu 15 min. E esse aqui, ó, ficou esse símbolo, ó. Ele vai dar um... Ele vai evacuar, né? Contra a minha primeira... Contra a minha próxima ataque. Vamos usar aqui o próximo ataque para vocês verem. Vou usar ele de 15 aqui, ó. Nele. Ó. Ele não tomou. Tá? Essa carta aqui, ó. Eu tenho custo zero e me dá mais dois points aqui. Então, uso ela aqui. Eu ganhei dois points. 4 de 5. Fui para 6 de 7. Vou usar essa carta aqui. Vou aumentar 50% no meu próximo turn. Então, uso ela aqui. Tá aqui, ó. Vou dar 50% a mais. Vou usar essa aqui. Bate 30 nesse carinha aqui, ó. Aquela carta de 30, eu ganho mais uma. Tá? Então, ganhei aqui. Essa aqui me repara 25 de dano que eu tomei na minha vida. Não, vou gastar. Vou bater 30 na cara do inimigo aqui. Vou finalizar o turn. Ele vai descender. Coloco um bloco de 10. Então, um bloqueio de 10. Eu vou usar... Ele tem aqui, ó. De vida. O que eu vou fazer? Vou usar essa carta. No meu próximo ataque, eu vou dar um... O dano duplicado. Ele vai usar a mesma carta duas vezes. Use ele aqui. Fico aqui, ó. Meu próximo ataque nesse turno. O meu inimigo vai tomar o dano duas. Vou usar essa aqui. Bate 30. E gasta 2. Ele vai dar 60. Então, uso aqui, ó. 30 e 30. Eu ganho multi-point. Então, é importante. Não deixe de fazer 5 batalhas por dia para formar os multi-points. E abre os breaks do PlayTrader. Vou... Tá calculando aqui. Quanto eu vou ganhar de recompensa. Que vai ser um baú. E uma caixa. Que essa caixa, eu posso gastar ela nas quests. Eu não gasto, é que eu não acho vantajoso. Tá? Se eu perder, vai ter o botão de refazer a batalha, tá? Então, tá aqui, ó. Ganhei uma caixa. Ganhei essa caixinha aqui. Ganhei o baú. Ganhei essa caixinha aqui. Essa caixa aí tem para fazer o Exit lá no... Das quests principais. Mas eu não vejo vantagem em fazer as quests usando... Gastando energia, usando as caixas aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Com relação com as batalhas. Não é vantajoso mesmo. Porque eu fiz as 5 batalhas. Peguei essas 5 crates. E gastei todas as minhas energias pegando o recurso. Mas não vale a pena. Não vale, tá? O recurso lá é aquela matéria-prima, se não me falhar a memória. Que a gente pega gastando bem pouca energia na exploração. Tá? E já vou mostrar para vocês. Então, vou dar um back para o... Para o porto aqui. E agora, vamos lá. Exploração. Eu vou vir aqui, ó. Clica no barquinho. Tá aqui, ó. Se vocês tiverem um outro barco. Galia ou... Freegate ou... Freegate ou... Sloop lá. Vocês vão ter o barquinho de vocês aqui. Cada um daqueles barcos, ele tem uma característica. Tem mais vida. Vou ter mais outras coisas, tá? Como eu sempre vendi. Eu não entrei no detalhe agora exatamente. Mas eu sei que o Freegate... Ele tem uma quantidade de vida maior. E parece que ele está sendo barco mais usado para o modo hard. Aqui, ó. Para o modo hard. Me parece que o pessoal que está fazendo o modo hard, que eu não fiz. Está fazendo com o Freegate. É isso. Com o Freegate. Porque ele tem uma quantidade de vida maior. Então, vamos lá. Cliquei no barquinho. Começa a exploração. Aqui no WSD, tá? É um movimento barquinho. Bem tranquilo. Eu vou atrás de uma ilha. Para coletar reforço. Então, aqui, ó. Achei uma ilha. E eu vou descer nela. Senão, aqui é meio bugado, tá? É o Minecraft da vida. Então, está vendo que tem um... Como se fosse uma água azul clara aqui em volta. E eu sempre desço nela, tá? Descer onde não tem. E eu não consegui. Ele dá uma bugada. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Cheguei perto aqui. Apreta o espaço. O heróizinho sai do barco. Ah, ele está subindo normal. Beleza. É só vir na... Vim aqui na ilha e subir, tá? Se ele não estiver conseguindo subir, aperta o espaço que ele pula. Tá? Ele dá um pulinho no espaço, tá? Então, vamos lá. Perdão, galera. Ó, tudo que está brilhando... Está brilhando... É item para pegar nas ilhas. Então, aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho... Quatro opções de itens para pegar. Tá bom. E... A matéria-prima. Então, o que o Shade falou. Ele gasta... Aquela caixinha que a gente pegou na batalha... Crate... Com ele, você vai gastar 30 de energia... Mais aquela caixa... Para pegar... Vamos até mim aqui, ó. Vamos voltar. Wests. Está aqui, ó. Eu vou gastar 30 de energia... Mais uma caixa... Para pegar as matérias-primas. Passar... E 35 de gold. Então, 30 de energia. Vamos voltar lá. No mapinha. Eu acredito que a única vantagem... Digamos, entre aspas, assim, né? Para essa crate... É gente que não tem muito tempo... Para jogar o game. Isso. É isso mesmo. Vai fazer as batalhas... Vai fazer as batalhas... Vai gastar ali as crates... E vai embora. É isso. Em dia que eu estava correndo... Que eu precisava de manigar o computador... Ou alguma coisa do tipo... Eu fui nas crates... Mesmo nesse nacional que você falou. Então, aqui, ó. Eu vou gastar 6 de energia... E eu vou pegar madeira. Nesse item aqui... Eu gasto 6 de energia... E eu pego... Minério ali. E vai ter um outro... Que eu pego aquele algodão. Tá? Que não está aqui. E gasto aqui, ó. 5 de energia... E pego 15 de gold. Então, para que eu vou gastar 30? Eu vou gastar 30... Para pegar os 4 itens. Sendo que muitas vezes... Eu não preciso dos 4. Eu preciso de um só. Eu, Vinícius, hoje... Eu estou defasado em quê? Em Iron Ore. Eu preciso focar em vir aqui... E gastar Iron Ore. Então, vem aqui. Só clica em cima, ó. Peguei 1, ó. Vou gastar energia. E vou pegando, ó. Gastei, ó. 6, 12, 18. Peguei 3. Volto para o barquinho. Vou pegar o gold aqui também. Que é importante. Eu vou pegar aqui. Pegar um pouquinho de gold. Volto para o barquinho. Só clicar em cima dele. E começa a andar de novo. Ó. Já vai girar na recha aqui, ó. Aqui, ó. Esse algodãozinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Eu pego o algodão. Então, aqui... É. Indo mapa mapa. Você vai vir aqui. Aperte espaço para sair do barco. Vai no item que você precisa. Vai para o arquinho dele. Clique em cima dele. Vai clicando. Aré de zerar. Tem uns que zeram num clique só. Tem uns que zeram em 3. Tem uns que zeram em 6. Também é aleatório, tá? Vai andando. É só esses itens que pegam no ar. Por que que é importante subir o nível do pirata? Tem baús que dão mais woods. Esse baú lá, se eu não me engano, ele é do level 15. Não me recordo agora exatamente. Mas esse baú azul é do level mais ao ar. E tem um baú. Que é do level 30. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Dá uma fuçada aqui, ó. Esse dá 15. Eu consigo pegar aqui, ó. Ó, level 30, ó. Ele é doeta de gold. Quem tá querendo fazer barco pra barco pra level 2, level 3, pra fazer os hards, mesmo. Fazer um barco pra vender depois no mercado. Tende a gastar recurso pra subir o nível do pirata pra ficar fazendo gold. Gasta todas as energias fazendo gold. Porque pra subir o nível do seu barco, você vai ter que gastar muito gold. Se eu não me engano, o level 2, 3 é 250k de gold. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado aqui. Mas eu lembro que eu vi que tem algum level que é 250k de gold. Então, ou se pode ter mudado. Enfim, porque eu não fui muito atrás disso. Porque eu tava fazendo pra vender pra gerar uma renda ali ao longo do mês. Alguma coisa do tipo. Agora eu tô começando a pensar em fazer barco level 2, fazer barco level 3. Pra começar a prolongar o ride e formar outros itens. Ou até mesmo vender o barco por 700 dólares. É, o valor é bem diferente. É, muito diferente. Então, positivo. Então é isso, tá? A exploração não tem segredo. Ah, acabei de gastar as energias. Quero voltar. Vai lá pra embarcação. Tem aqui o símbolo da casinha, ó. Clica na casinha. Voltei pra embarcação. Tá? Tá tudo aqui. Tudo tranquilo. Então, galerinha. No começo. O foco de vocês. Fazer com este aqui da Chespinho. Fazer todas as testes diárias. Vai lá no... Faz as explorações. E pega os materiais primários. Pra vocês fazerem aquelas três primeiras testes aqui, ó. Porque... Nessas três tasks vocês vão formar o char... O... Como que chama o item lá? O mark. Que vocês precisam pra subir o nível do pirata. E já vão acumulando uma quantidade desses itens aqui. Com esses itens... Depois vocês já vão tentando fazer aqui o mapa azul. Tá? Com 20% de chance. Não faz ela com 10. Faz sempre ela com 20. Ela com 20. Outra forma de tirar o mapa azul. É abrindo essas caixas aqui, ó. Eu tenho um aqui. Que eu não craftei. Não fiz em quest. Eu ganhei na última missão. Então, a última missão que você faz... A última batalha que você faz a quinta. Vem item e não vem baú. Pode ver. Eu tenho quatro baú. Essa é a que eu ganhei agora. A planta que eu fiz pra vocês verem. A quinta missão. Você ganha item. Ganha loot. E pode ganhar o mapa azul. Tá? E se você abrir. Aqui, ó. Você tem uma chance de pegar também o mapa azul. Vamos ver o que a gente tira aqui. Esses baús são consumíveis, mano. Eu coloquei ele na minha ilha. Pensei que ele fosse visual. Não. Esse daqui você usa ele. Ele vai sair os itens. Sai matéria-prima. Sai gold. Peguei o mapa azul. Beleza. Ah, mentira. 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 Tem que ser. Aí tá gravando. Tem que sair. Tudo certo. Mas fica tranquilo, Shades. Cara, sai todo dia. Você pega quatro. Tá? Não esquenta a cabeça com o mapa azul. Que não é isso que vai fazer muita diferença, não. Tá? Fica tranquilo. Vamos. Fica tranquilo com relação a isso. Tá, eu tenho dois mapas azuis. Eu vou tentar fazer... O que eu fico fazendo hoje? Mapa azul. Missão diária. Vou pegando aqui os itens que eu preciso. Então, ó. Eu tenho muita madeira aqui que eu nem uso mais. Eu tenho bastante coton. Bastante iron ore. Eu preciso de mais iron ore. Por quê? Porque eu preciso fazer... Esse item... Pra fazer o bar. Pra fazer o bar, eu vou precisar de iron ore. Iron ore. Eu preciso de iron ore. Um outro item. Que é o... Cadê? Esse daqui, ó. Cotton sale. Eu tenho bastante coton. 124. Eu gasto 25 pra fazer um. Não preciso me preocupar com ele. Então, hoje o meu foco... É ir na... Na... Na exploração... Pra pegar iron. Pra pegar aquele minério. Então... Vocês vão ver assim, ó. Tá? Como vocês estão no começo. Pode ser que vocês não usem muito disso. O foco de vocês tá em fazer as matérias-primas. Pra essas três quests aqui. Façam todos os dias. Tá? E não deixem fazer aquela de 125% de XP. Vem que no começo ela dá um diferencial absurdo. Não sei. Liberão mercado. Cara. Como uma azuda difícil de sair. Oferta. Gasta um pouquinho de grana aqui no começo. Que não é muito, né? Se a gente pegar aqui a oferta mínima. 1.05. Pedra. Mais 4 no 2. Cadê? 2 no 1. E no... Mais 3.70. 3.70 aqui. Mais... 4 nesse cara aqui. Então, por exemplo. Eu gastaria 18 dólares. Eu tava com um barco pronto. E eu vendo um barco... Um galho... Um galho... A... 40. Né? Coloco mais baixo aqui um pouquinho. Vendo a 40. Tá? É isso que eu queria. A taxa de transação, no caso o gás... É muito caro dessa rede? Por mais que seja em etéreo? É centavos e centavos e centavos. Nossa, que beleza. Isso é delicioso, hein? Fez o primeiro barco... Vendeu o primeiro barco... Você já tem recurso pra formar todos os outros barcos sem colocar dinheiro. Então, no começo... O que vocês vão ter? E aí, como o Zé te falou, né? Não é dica de investimento, mas é algo de se pensar. Liberar o marketing, né? A Valência, a questão da liberação do marketing é interessante. E eu já coloco um pouco a mais aqui... Pra você dar umas ofertas nesses itens. Deixa pra dar oferta, tá? Quando vocês tiverem já os itens pra craftar o barco diretamente. Craftar aqueles... Aqueles outros itens do barco. Dá uma oferta nos planos. Crafta aquele principal. Faz o barco e já coloca a venda. Com a grana do barco, você vai fazendo a oferta aqui nos outros itens. Basicamente, liberando a licença, não precisa nem necessariamente jogar o jogo, né? Deve poder ficar comprando e fazendo barco, na real. Exato. Exatamente. Tem uma margem de lucro menor, mas é um processo um pouco mais rápido. É isso, tá? E a exploração, vocês vão ver que é rápido de fazer. Só se vocês estiverem atrás de um item especificamente... Às vezes gastam um pouco mais de tempo. Mas, assim, é pouco, tá, pessoal? Não gasta muita coisa, não. 21 horas ele resolve... Não gasta menos 40 minutos. Cara, acho que menos. Não gasta, não vai chegar a gastar nem meia hora, não. Vai gastar muita coisa, não. É tranquilo. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui, ó, no LinkedIn, tá? Cadê o LinkedIn? Olha, tô ficando louco. No Discord, deixa eu abrir o Discord deles aqui. No Discord deles, ó. Deixa eu colocar na tela aqui. Vocês estão vendo o Discord, né? É. Aqui, em Official Links, vocês vão ter como adicionar a rede Proof of Play, tá? Que é o nome da rede onde o marketing é negociado. Aqui tá o link do Mara, aqui tá, da Proof of Play. Então, aqui tem como você adiciona a rede. E aqui tem a rede da Blade, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Depois que vocês tiverem o Ethereum na rede Proof of Play, que é a rede deles, vocês vão aqui conectar o Wallet de vocês, né? Normal aí, como a gente faz. Então, aqui, ó. Da rede Proof of Play, eu levo, eu faço uma Blade pra rede Arbitrum, tá? Na verdade, aqui tem várias, né? Mas, qual que eu recomendo vocês fazerem por conta de gás, tá? Pra rede Arbitrum. E aí, vocês enviam pra Binance. Vocês enviam pela rede da Arbitrum pra Binance, porque a taxa é bem pequena. Se vocês converter pra rede da Ethereum, a gente sabe que a taxa é maior, tá? Então, eu costumo fazer, né? Eu fiz alguns investimentos com o Zete aí. Eu falo pra ele, cara, vamos mandar pra Arbitrum, vai mandar o Wallet. Aham. Então, eu sempre mando pra Arbitrum. Da Arbitrum, eu mando pra Binance em Ethereum na rede Arbitrum, tá? A taxa é centavos, tá? Vocês não vão ter gastos com taxas aqui. É bem topo, porque uma das coisas que a gente tem mais medo na parte da rede Ethereum é justamente o gás, né? Tem galera sempre que fica naquela, tipo, ah, eu vou pagar o gás no Ethereum, o gás eu vou comer meu lucro quase todo aí e tal. Só que, na real, pelo que o vídeo tá passando aí, a gente não é dessa maneira aí, tá, gás? Ele é um pouquinho mais tranquilo nesse aspecto. Exato. É bem tranquilo, tá, galerinha? É bem tranquilo aqui de fazer. É, nem sei se eu tenho alguma transação aqui. Deixa eu ver. Atividade. Ele nem tá mostrando aqui pra mim as transações. Ah, não. Deixa eu mudar pra rede e pro Fafelê aqui pra ver. Deixa eu ver. Atividade. Aqui, ó. Total de gás, ó. É quanto aí, ó. Tá dando pra ver que só o editor de cidade. Pra ver, deixa eu abrir aqui, ó. Não, eu acho que é um... 0.003 centavos de dólar. Então, assim, tá bem tranquilo, tá? Tá bem suave de ser feito. É, taxa bem pequena da rede Proof of Play, da rede Arbitrum, tá? É uma rede que tá rodando bem aí. Então, é foco nisso. E não esqueçam, tá? Bootpoint. Façam ali as social tasks. Faz ali, né, as tasks no Discord. Pede. Mandar lá o Aldi um good morning, um good night, lá que ele fala. Qualquer outra task que ele peça ali, tá? Façam, porque pode ser que esses bootpoints tragam algum tipo de recompensa no futuro. Não sabemos ainda, mas já estão falando que virou aí um Play to Air Drone, tá? Ô, Viri, olha aí, é só pra dar uma ressalva, se você puder abrir a parte do bootpoints, se eu não tô enganado, quando você chega em Command nível 2, você consegue um referral pra chamar mais pessoas com o seu link. E com o seu link, você ganha 40 mil pontos a cada pessoa que entra. Ali, pelo último, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, te mostrar. Me boa. Tá bem. Interessante, hein? Interessante. Os meus aí. Fecha. Olha o código do vinho aí. Já manda pra nós, que vai ter uma descrição pra você que não tem aí. Eu mandei no Pirate Nations, vai ter uma descrição do Grille. Vou mandar aqui diretamente no seu Discord, o que quiser. Fechou, calma. Tem ali, Quests, Leaderboard e Referrals. Se você for ali, vai estar escrito ali embaixo. Ativement Command Rank 2 to Unlocked Referral. No caso, se você pegar Rank 2, você consegue desbloquear o referral, correto? Correto, é isso mesmo. E aí, 40 mil boot points por referral, é isso mesmo. Porto pra caralho. Show de porra. É isso mesmo. Valeu aí pelo ponto aí, Shade. Eu não tinha visto essa parte do referral, tá? Tamo junto, tamo junto. Galera aí, cara, acho que era isso, né? Acho que a gente passou aqui pelos pontos principais, né? O que fazer, o que não, né? Gastar energia. Eu acho que... Qualquer é isso, a gente vai... Eu não conheço o game 100% também, mas... Mas só um pouco mais de tempo, né? Acho que o que eu pude contribuir aí, espero que... Foi coisa pra caralho. Eu vou pegar esse... Eu vou pegar esse... Esse... Essa gravação, eu vou dividir em uns 6 vídeos diferentes. Porque a gente tá aqui, né? Não sei nem quanto tempo tem que a gente tá aqui. Uma hora e 20 minutos. Se eu postar um vídeo desse... É... Se eu postar o vídeo inteiro, a galera nem me assiste. Eu vou dividir uns 5 vídeos aí. Cada um falando em cada uma das partes. Pra ficar bem mastigado, pessoal. Bom, guys. Esse aqui foi o caso do Vim, hein, irmão? Obrigadão, coração, tá? E junto. É isso. Muito demais. É... A gente criou um tópico lá no... No Telegram, né? A parte de Pirate Nations. A gente tem o Magno, tem o Vim. Tem o Jean. Tem a galera que já tá jogando Pirate, né? É... Acho muito difícil ter uma dúvida ainda depois dessa... Dessa explicação do Vim. A explicação dele foi grande extra mesmo. Mas... É... Sempre tem a possibilidade de alguém tá com dúvida mesmo, né? Ainda. Então, se você prestar de um suporte nesse aspecto aí. Qualquer uma dessas coisas. Dá um salve em nenhum desses canais aí, tá? Ah... Se lembra também que essa semana a gente vai fazer o anúncio de qual vai ser o dia. Que a gente vai juntar com a gente a te espiadeira de poder fazer a live beneficente pra parte do... Do Rio Grande do Sul. Tá? É... Eu sei que pra muita gente isso pode não ter importância. Pra outros pode ter importância maior, né? De acordo com a empatia, proximidade e afins. Mas... Pessoal... Se você tiver condição de fazer alguma doação pra parte do... Do Rio Grande do Sul. Seja ela monetária. Seja ela de alimentos. De roupas. Qualquer coisa. É... Se mobilize, tá? Isso aí, tipo... Isso aqui você pode considerar uma ordem de investimento. Mas não é um investimento financeiro. É um investimento do teu espírito, da tua alma. Porque esse link não soube e que faz isso ajudar as pessoas que estão próximas. Bom, é isso. Esse vídeo vai estar saindo amanhã, dia 8 pro 5. Ele vai estar definido em várias partes, tá? E... Vocês vão pegar essa parte aqui que vai estar no final. Agradeço demais a cada um de vocês. Obrigado, galera, aqui no DS, tá? Então, até amanhã. Qualquer coisa, só dá um alô. Valeu!